A TV Bande Paraná faz na próxima segunda-feira o primeiro debate do segundo turno entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba, com Eduardo Pimentel e Cristina Grêmio. Um debate que é guardado com muita expectativa pelo curitibano. É hora que ele vê os debates, vamos ver o que vai acontecer daí, a gente vai ver para quem vai votar. Há uma disputa cerrada, né? Os dois chegam no topo, né? O debate vai seguir o padrão nacional, com banco de tempo para os candidatos. No primeiro bloco, cada candidato vai ter 12 minutos para debater livremente. O candidato vai iniciar com a discussão que será sorteada e o tempo será pausado automaticamente sempre que ele interromper sua fala. Esse debate vai marcar o segundo turno porque é o primeiro debate depois do primeiro turno, então é uma oportunidade do eleitor ver como que o seu candidato vai se comportar a partir de agora, porque segundo turno é uma segunda eleição, uma outra eleição. E com as regras que a Band vai impor nesse segundo debate, a gente vai poder observar como o candidato, como a candidata e como eles vão se comportar. Por quê? Porque eles vão ter mais tempo e vão poder administrar o seu tempo. Então, se eles quiserem usar esse tempo para provocar um ao outro, ou se quiser usar o tempo para falar de propostas, vai estar na mão deles. É uma oportunidade que o eleitor vai ter de conhecer melhor o candidato e ver como cada um se comporta com o confronto direto. Nos blocos seguintes, o tempo também vai ser dividido. Para perguntas são 30 segundos, para resposta um minuto e meio, a réplica um minuto, a tréplica também terá um minuto. O tempo também vai ser dividido igualmente entre os dois candidatos. Além de perguntas e respostas, ainda teremos réplicas e tréplicas. Eu acho que ele já se provou como sendo o formato mais livre possível, porque com esse banco de tempo, os candidatos podem realmente utilizar da melhor maneira. Ou seja, se ele quiser expor a sua ideia naquele momento e achar relevante usar dois minutos, três minutos, ele pode. Se ele quiser apenas responder uma provocação, dar uma resposta curta e gastar apenas 10, 12 segundos, ele vai poder. Então a gente tem dois candidatos altamente preparados, Eduardo Pimentel e Cristina Gremel, que vão com certeza fazer um debate de alto nível. Será a primeira vez que os candidatos vitoriosos no primeiro turno, em 6 de outubro, vão ficar frente a frente. Como de costume, a Band vai promover um grande evento para 400 convidados em sua sede aqui no bairro Pilarzinho, em Curitiba. O local ainda vai contar com telões para os convidados acompanharem o debate e toda a estrutura necessária para recebê-los. É um acontecimento muito importante e praticamente alargada na televisão desse segundo turno, algo que movimentou a cidade, que surpreendeu a cidade. E agora é uma outra situação e é uma expectativa para ver como é que vai correr. É o futuro da cidade e as pessoas querem saber como é que vai ficar a capital.